Fred e Larissa brigam e relacionamento esfria por causa de outro racista. Se você quer ficar por dentro de tuco ou está rolando no Big Brother Brasil, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like. Será que Larissa está com ciúmes de Fred? Após a declaração do mesmo, o casal estava começando e acabaram se estranhando nesta terça-feira no quarto do vídeo. Isso porque o brother resolveu fazer uma declaração e acabou envolvendo Sarah e Marvilla, o que não agradou nem um pouco Larissa. No momento eles conversavam sobre que ele queria que Sarah Lynn ganhasse a prova do anjo para que ela pudesse imunizar Marvilla. Caso isso se realizasse, seria bem mais fácil para ele no paredão de domingo. E ele diz, eu gostaria que você ganhasse a prova, mas em segunda eu queria que fosse a Sarah. Aí ela já dava a imunidade para Marvilla. Mas Larissa não gostou muito dessa declaração e ficou muito estressada. Ela disse que ele em nenhum momento quer que ela ganhe, e sim quer que outra pessoa ganhe, como a Marvilla. E ele ainda retrucou ela, dizendo que ela não estava escutando. Só que a conversa ficou bem acalorada, acabaram trocando algumas acusações polêmicas, e Larissa apontou para ele que sempre torce para o Fred ganhar as provas e que se ofendeu com a fala do ficante. Para corrigir, ele quis dizer que deseja que ela vença, mas se isso não acontecer, espera que seja a Sarah. Deu ruim para o casal. A Larissa é bem esquentada. A quer que a última palavra seja dela. Será que o Fred vai aguentar uma situação dessa? Qual é a sua opinião?